Chegamos em Santa Cruz de la Serra, começando mais um Mil Lugares para Conhecer Se Quiser Morrer. Tá errado. Como chama? Mil Lugares de Se Morrer Se Você Conhecer. 14 horas de busão. Vamos pegar nossa bagagem, vamos pro hotel. Eu e o Bola perdendo esse povo lindo, maravilhoso, essa gente incrível e irmã nosso amigo. O cara descarrega uma árvore do ônibus, dá uma ligada? Eu quero! Ai, uma planta! Já ganhei uma planta, Bola! Coralho! Nós chegamos no nosso maravilhoso hotel. Você necessita lavandeira, quer dizer, tá gerando emprego. Necessitamos de um quarto? Quanto é por dia, cá? 50 oliviano banho compartido. Que dinheiro vai da gota serena? Todo mundo usa o mesmo banheiro, entendeu? Aqui tem um chuveiro, as pessoas já tomam um banho, já faz necessidade. Papel higiênico traz quem quer. Vou dar um soco na sua carta, te avisar. Eu tô mostrando. Eu tô quando vou contar até 3. 1, 2, 3, 4, 5, jump! Vou arrebentar você no meio. Here we go! Vou abrir mais minha boca. Isso aqui é o quarto. Olha que beleza, né? Tem até ar-condicionado. Eu vou dormir pro bolo ou cada um o seu? Vocês dois juntos. Mas o que você falou? Você quer uma toalha, um banheiro e uma cama? É o que a gente tem, amor. Vou dar um soco na sua cara. 1, 2, 3, 4, 5, jump! Onde tem toalha, amor? Tem que trazer a sua com jumento. Eu gostei do hotel. Aqui ficaria o DJ. Aqui você puxa duas bolas de discoteca, já dança no improviso, ó. Eu faria uma boate nesse lugar. Eu adorei. Triuncei na criação. Estamos muito felizes. Mais uma cidade linda que a gente tá conhecendo, da América do Sul. Nós estamos viajando há uma hora e meia, tem mais um tempo de viagem. Pra mostrar pra vocês uma floresta. Opa! É sim, Armandito! Papai! Quase demo no cavalo. Você tá rindo, velho. Depois de duas horas chegamos. Boa, Armando! Boa! Olha o Armando, tá mais debaixo aqui. Quero te levar num lugar maravilhoso e incrível. Ai! Tô mandando, vai. Vai na frente. Ah, eu vou na frente? Vai na frente. É cobre, eu que lasco, né? Que lixo, meu... Você é o líder, você é o bandeirante. Vamos ter que caminhar, mais ou menos, uns 40 minutos pra chegar num lugar que a gente quer chegar. Vamos cantar, hein? Se você cantar, eu dou um soco na sua cara, eu arranco todos os seus dentes. Quieto. Bola, mas como é que a pessoa dá 40 minutos em silêncio, sem tocar uma ideia? Coisa de peleco. Coisa de peleco. É muita solidão. É muita solidão. Mano, que viagem do inferno. 34 graus e não sei o que nós vamos ver. Diz que tem uns bichos, diz que tem uns negócios. Um fio. O que que é? Nada, trouxa. Não é lindo, Bola? Veja só. Um lugar cheio de borboletas. A gente andou duas horas e pouco de carro, caminhou 40 minutos e chegamos aqui no nada. Olá, borboleta. Ela tá morta. Tem um cadáver. Vamos orar por ela. As azuis. Pisa aí, bicho. Bola. Olha as borboletas azuis. Tá bom. Vamos caminhar pela natureza. Vamos ver se a gente encontra mais coisa. Não encosta em mim, velho. Ai, eu queria igual a Branca de Neve. Elas em mim. Não podia pousar aquelas p**** mariposas envenenadas e o cara cair seco no chão. Tem cacutinho, Christian. Tem uma linda em você. Ela tá em mim. Só falta ela cagar em mim agora, né? Traz seus filhos. Manda a sogra botar um salto alto que também é tranquilo pra andar, entendeu? Só coisa boa. Só coisa legal. Ai, que porro. Olha essas orquídeas tímidas que não dão flor. Não tem nenhuma maldita orquídea. Mas é porque não tá na época. Zero. Zero. Não tem. Você anda que nem um filho de uma cadela. Pra você ver o quê? Um topo verde. Vamos ver se tem alguma aqui. Olha, tem um... É, não sei. Tem muita, na verdade. Mas tem uma coisa cabalística. Um centro de energia. Aqui você pega e medita. Mãe! Tá lindo demais! E a minha função na terra é espalhar alegria. Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Ai! Vamos ser ateu! Viagem maldita! Vamos embora! Por que não morreu na bicicleta, velho? Muito bem, rapaziada. Continuamos aqui em Santa Cruz de la Sierra. E viemos num ponto bastante turístico da cidade, Evandro. É Marezias, aqui da Bolívia. Não, é. Parece a Grécia. Chegou meu microfone, Evandro. Tô acostumado. Tomagrão. Olha, que chique cinza! Uma coisa balançando na frente me impressionou. É o Badalo. Badalo! Com vocês agora... O rio Piraí com Marcos Chieso, corajoso. Eu vou nadar. Tchau. Ele vai mesmo. Você que é homem. Olha a coragem. Sinta argila espiritual. Dá um cheiro de... Isso! Aê! Aí, rola! Sente a água. Isso! Quer que eu te esfregue? Você vai me dar uma p*** de uma lepra. Você vai ver. Olha aqui dentro. Que frescura! Vou dar um soco na sua cara. Vou arrebentar você no meio. One, two, three, four, five... Jump! Six, seven, eight, nine, ten. Achei um copô aqui. Não tem problema. Tô acostumado. É revigorado, tal outra pessoa. Você não pode per... Puta, cheiro de bosta. Você não pode perder isso. Você venha para cá. Tô cego de um olho. É um negócio característico. Porque a natureza e o cheiro de bosta se misturam aqui. Não pode? Por esse lado, eles vão assaltar aqui. Pera, pera. Mesmo? Assaltam como assim? Assaltam com arma, com cuchilha... Vamos embora então. Você já foi assaltado aqui? Sim, sim, sim. Nós viemos no lugar certo. Nade na merda e seja assaltado. Isso que é legal. Mil lugares para conhecer se quiser morrer. Bom, rapaziada, viemos agora conhecer aqui o Shopping Center de Santa Cruz da Serra. Onde você compra de tudo, meu velho. Como chama aqui onde estamos agora? Aqui, La Veria Bajolindo. Lembrando que todo lugar que a gente for tem que levar um presente pro Emílio. Um regalo. Olá, mulher do espanador. Até brasileiro tem aqui, ó. Vou trazer os meninos pra estudar aqui. Estudar na p***? Parabéns! Caraca! Que isso? É um torresmo, é uma delícia a bola. Meu Deus do céu, é uma pele de não sei o quê, velho. Tá me dando uma embulhada no estômago, velho. Aqui é um pernil. Cheiro de bosque. É um peixe. Parece um fóssil de tanto tempo que tá aqui o peixe. Olha que fritação. Quem é esse da cá? Calda de vaca. Calda de vaca. Meu Deus do céu. Muitas graças. Ai, que gostoso. Aqui é o Hugo. Oh, oh. Camino equivocado. Tchau. Muitas graças. Mano, vem um pedaço de corpo aqui no suco, ó. Meu Deus do céu. Eu tô comendo o rabo da vaca com um pedaço de bosta. Iberaba tem isso. Eu tô comendo o pão com o diabo... Arrancou meu dedinho, velho. Você não tá entendendo. Obrigado, tio. Passou com a cadeirinha em cima do meu pé, velho. Não sei se eu choro, se eu dou risada. Emílio, teu presente já tá aqui. Teu regalo de Santa Cruz de la Sierra da Bolívia, tá? Maravilhoso presente. Incrível. Que nós escolhemos com amor e carinho. Gente, eu adorei. Eu gostei. Noites solitárias não serão mais solitárias. Onde eu vim parar, que inferno, velho. Mas que de Uberaba que eu ia quando era criança. Eu não vou andar em nada. Isso aí pra quebrar, dar um choque e matar a pessoa, é dois minutos, velho. Olha a altura dessa p***, velho. Vamos, Paula. É gostoso. Isso vai despencar. Não vai. Não apto pra cardíacos, bota. Eu não posso ir. Até peso com um durex eu não vou não, velho. Tá balançando pra c*** isso aqui, meu. Pai! Ah 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 ah. Ah 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 ah! P***. Que p***? Eu alisco as costas inteiras, velho. Ele tá me perseguindo! Ah 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 ah. Eles podem machucar, viu? Você vai me assaltar? Ai, essa coisa legal. Ai, que bom. Não tem educação no trânsito, não tem respeito. Ainda vamos para a balada. Que inferno, que maldição. Eu queria ir na roda gigante, tem jeito. Eu estou pegando um ódio, vocês não têm ideia. A gente veio num bar, karaokê e discoteca, certo? Tem um posto, é do Bidiz, do Elvis. Então você vê que a balada é moderna. A teia forrou o teto com caixa de ovo. É a bebida que chama Chupa Cabra. Toma Maradona, Pinho. Ninguém bebe um negócio que chama Parkinson, velho. Está pegando fogo, velho. Olha a machinha, gostei. Meu Deus do céu, isso vai dar uma caganeira. Ai, que poder, Paula. Gostei. O cara está tirando a roupa, velho. Submarino, vamos lá. Vai, vai, vai. Olha, a Tana Júlia levantou, se liga. Armei a balada. Me diverti. Não encosta em mim, c****. Todo suado, que nojo. É forte, Marcos. Quer beber mais? Não, que eu vou dar bexande. Ou ele vai se quebrar ou vai se cagar tudo. Pó Levandro, diretamente de Santa Cruz de la Serra, no quadro. Mil lugares de morrer se você conhecer. Para você conhecer tudo de lazarento que tem no lugar. Então, galera, triunfamos na balada. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.